A indústria de proteína animal do nosso país tem uma grande importância no mercado internacional. Somos um dos líderes em exportação e estamos presentes na mesa não só dos brasileiros, mas de diversas nacionalidades. Já parou para pensar que essa posição tem a ver com você, trabalhador, e que a sua segurança e saúde fazem parte dessa história? Foi por isso que o SESI criou a série 100% Seguro Frigorífico, com programas específicos para quem atua nesta área. A instituição tem como desafio desenvolver uma educação de excelência com foco no mercado industrial, sempre pensando na qualidade de vida de trabalhadores como você. O SESI investe em serviços de SST, segurança e saúde no trabalho. Uma forma de promover ambientes cada vez mais seguros. Os 50 episódios mostram que a indústria de proteína animal se preocupa com quem realiza as atividades. E ainda que para garantir o bem-estar de todos, você deve contribuir, fazendo a sua parte. Cada capítulo conta com as orientações de SST direcionadas a uma das atividades do setor. As informações mostram como executar o trabalho de maneira segura e consciente. Sempre com a opinião de um especialista, que pode ser um técnico, um engenheiro ou um profissional da área. Durante a série, você vai ver que seguir as medidas de proteção é parte do seu papel dentro da empresa. E ainda, entender a importância de ser proativo. Mas o que isso significa na prática? Além de respeitar os procedimentos, ser proativo é contribuir para um ambiente de trabalho seguro. Sugerir melhorias Ficar sempre atento Procurar esclarecer qualquer tipo de dúvida com a equipe de SST E avisar ao superior quando encontrar qualquer tipo de problema Agora que você entendeu o seu valor dentro da indústria de proteína animal Que tal ver um pouquinho do que a série 100% seguro vai mostrar? Tudo começa com a análise de risco, que é realizada no local onde uma atividade é executada. O objetivo é eliminar ou neutralizar qualquer tipo de risco Por meio da elaboração de medidas de controle Um exemplo é a adoção de equipamentos de proteção coletiva, os EPCs E ainda, o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs Eles são definidos pela equipe de SST da sua empresa Os episódios mostram cuidados nas etapas de processamento da indústria de proteína animal Que lida com aves, suínos, bovinos e pescados E ainda, nos procedimentos de segurança na recepção e descarga desses animais E nas etapas do abate, como evisceração e expostejamento Outro assunto bastante comentado é a ergonomia Os episódios mostram como manter uma postura correta ao realizar atividades específicas Coluna sempre ereta, cotovelos próximos ao corpo e evitar a torção do tronco são algumas das indicações Os ajustes de equipamentos de postos de trabalho também contribuem para o seu conforto Tudo isso é definido de acordo com a atividade, por meio da análise ergonômica do trabalho As pausas também fazem parte da segurança Elas podem ser ergonômicas, quando o objetivo é compensar a musculatura envolvida nas atividades Ou então térmicas, que são determinadas de acordo com as zonas climáticas Todas elas devem ser respeitadas por você, trabalhador Dentro da indústria de proteína animal, quase todos os setores são artificialmente climatizados Não deixe de assistir o episódio sobre o tema, que mostra como trabalhar de maneira confortável no frio E os cuidados em ambientes com alta temperatura Você e seus colegas vão entender a importância de seguir as sinalizações Elas chamam atenção para as medidas preventivas Informam quem pode circular por uma determinada área Os equipamentos permitidos E indicações para caso de emergência Além de executar as atividades de maneira segura Você deve saber o que fazer em casos de emergência E ainda se preparar para situações como essas Em treinamentos realizados pela Brigada de Incêndio Na série, você vai aprender a importância dos primeiros socorros E como agir em casos de acidente no capítulo sobre o tema Por aqui, a saúde do trabalhador é garantida dentro e fora do ambiente de trabalho Todos devem passar por exames periódicos, desde a entrada na empresa até o desligamento É por isso que existe o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Uma boa saúde influencia a sua qualidade de vida Hábitos como alimentação adequada e a prática de atividades físicas Melhoram a sua vida pessoal e profissional O que você viu até agora é apenas um pouco do que vai encontrar na série 100% seguro Não perca a oportunidade de conhecer mais um dos diversos programas focados em soluções Em SST criado pelo SESI Uma instituição com excelência no assunto Ainda vem muito mais informação pela frente Aproveite para aprender, entender e se conscientizar com cada um dos episódios Afinal de contas, você também é responsável por um ambiente de trabalho mais seguro Nos encontramos em breve Até lá! Tchau!